Olá gente amiga, boa tarde aos ouvintes da Rádio Mundial, aos ouvintes agora do programa Nova Palavra, já estamos aqui no terceiro programa recebendo bastante retorno sobre vários amigos que estão ligando, estão conversando a respeito do programa e eu continuo ratificando que o objetivo desse programa é de alguma forma acender essa chama viva do fogo divino no seu eu interior, ou seja, ativar todas as forças que você tem, que você de alguma forma adquiriu através desse dom divino que faz parte da sua vida. A Nova Palavra é uma instituição que tem como objetivo isto, a educação, a cultura, essa formação natural do ser humano, da busca que o ser humano precisa para a transformação do seu dia a dia, de acreditar mais em si mesmo, aquilo que a gente chama de acender a chama do fogo divino no seu interior para aquecer corações, para transformar vidas a começar da sua própria vida. Dentro dessa ação do fogo divino nós entendemos que o ser humano ele tem sete chaves dentro dele, sete chaves que faz com que ele de alguma forma consiga enfrentar todas as barreiras que vão sendo colocadas na frente dele para que ele não alcance as vitórias que ele tanto precisa, essas conquistas que ele tanto necessita para a transformação da sua vida numa vida de maior felicidade, de maior desenvoltura, de maior realização, porque é isso que cada um de nós busca todos os dias, nós buscamos exatamente isso, essa força interior aquecer um pouco tudo aquilo que está à nossa volta. Eu costumo dizer que o mundo em que nós vivemos é um pontinho, é como se fosse um grão de areia no deserto, nós temos ali, aquele é o nosso mundo, o mundo é pequeno em relação ao universo maior, mas nós podemos expandir isso, expandir isso a partir do momento em que nós começamos a fazer com que essa nossa força interior comece a acontecer e aí nós começamos a enxergar, como diz um amigo espiritual nosso, diz exatamente isso, eu só consigo ver a minha luz quando eu a vejo nos olhos do outro. Então é isso que a gente precisa fazer, expandir a nossa luz na direção dos olhos do outro. E para isso é necessário que a gente ative esses sete dons divinos, que são os sete mistérios divinos que estão à nossa disposição, eles estão dentro de nós, eles estão aí realmente nos fazendo acreditar que é possível sim transformar a nossa vida numa vida melhor. Então isso é importante. Você já viu alguém triste conseguir alguma coisa? Você já viu alguém cabisbaixo conseguir encontrar vitórias na sua vida? Você já viu alguém, de alguma forma, envolvido por ações negativas conquistar algo? Você já viu isso? Eu nunca consegui ver. Por quê? Porque é isso que a gente precisa fazer no primeiro momento, acender dentro de cada um de nós essa chama do primeiro mistério divino. Você sabe qual é a primeira chama do mistério divino? Você tem ideia do que significa isso para que a gente possa enfrentar aquilo que a vida nos apresenta e transformar aquilo que a vida nos apresenta, não como um problema, mas como lições que ela nos oferece para que nós possamos caminhar definitivamente na direção da nossa vitória? Então, o primeiro mistério divino é a alegria. O primeiro mistério divino é você fazer com que ativar dentro de você essa alegria de viver, essa alegria de vencer, essa alegria que te dá os seus filhos à sua volta, o seu marido, a sua esposa, o seu local de trabalho. É você quem transforma tudo isso em algo melhor através do primeiro mistério divino. O primeiro mistério divino é a alegria. Sem alegria, você não consegue nada. É o que eu perguntei. Você já viu alguém triste conseguir alguma coisa? Alguém cabisbaixo conseguir algo na vida? Transformar a sua vida em uma vida melhor? A gente vive o dia inteiro choramingando, dizendo, ah, eu não consigo, oh Deus, onde você está? Olha como é importante, sabe? As pessoas, olha, meu amigo ali, ele consegue tudo e eu não consigo nada. A gente está sempre choramingando. A gente não tem essa alegria de viver. A gente não dá um bom dia por dia com alegria dentro do coração, ah, mas está chovendo hoje, ah, está fazendo sol, ah, mas está frio. Quer dizer, a gente não tem aquela coisa de acordar, acordando o universo à nossa volta. Nós não fazemos isso. Precisamos de mudar isso. Isso é uma coisa... Então, o primeiro mistério divino é a alegria. O segundo mistério divino é a generosidade. Se você tiver uma alegria generosa, você vai ver que você consegue realmente mudar o mundo. Quando a gente fala de generosidade, a gente não está falando que você deve ser simplesmente só dizer sim para tudo aquilo que acontece na vida, não. É sim, sim, não, não. Isso foi ensinado, isso é bíblico, foi ensinado por Jesus. É sim, sim, não, não. Não tem talvez nessa situação toda. Mas tem que ser generoso, você precisa ser generoso, generoso com aquilo que as pessoas... Compreender aquilo que as pessoas são, na verdade, aquilo que elas têm como entendimento real. Você precisa ser generoso com você mesmo, não ficar se culpando a todo momento com aquilo que acontece na tua vida. Alegria e generosidade somam, fortalecem você dentro desse sentido. O terceiro mistério divino é o amor. Você já viu você fazer alguma coisa sem amor, conquistar alguma coisa também? O amor verdadeiro. Não aquele amor que aprisiona, aquele amor que prende, aquilo que você diz assim, ah, eu amo profundamente, mas não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Isso não é amor. Isso é possessão, é você realmente aprisionar o outro dentro daquilo que você considera um amor. Então, o importante é que você abra o seu coração para alegria, para generosidade, sendo generoso, e, sobretudo, sendo amoroso com todos aqueles que estão à sua volta. A palavra amor, ela tem uma fundamentação tão grande que não dá para falar aqui agora, nesses minutos que nos restam. Então, nós vamos deixar esse amor para falar lá na frente. É importante que esse amor frua dentro de você de uma maneira, assim, vigorosa, verdadeira, em todos os sentidos. Então, olha, primeiro mistério divino, alegria, segundo mistério divino, generosidade, terceiro mistério divino, o amor. E o quarto mistério divino é algo fundamental. Ele foi ensinado, esse mistério foi ensinado por Jesus, por Buda, foi ensinado por diversos nomes crísticos do universo, né? E que é a determinação. Você não consegue nada sem determinação. Você pode estar com o coração alegre, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa amorosa, mas você não é uma pessoa determinada. Você senta no sofá e fica esperando acontecer. Jesus ensinou isso, quando ele diz assim, pedir obtereis. Aí, pô, a gente fica pedindo. Olha, vamos pedir hoje, tem um tempo que tudo ele falou que pediu, obtereis. Então, nós vamos pedir porque nós vamos obter tudo. Só que a gente fica sentado no sofá e esquece o que ele disse em seguida. Procure e encontrarás. Ou seja, seja determinado. Busque aquilo que você quer. Procure aquilo que você quer. Peça e procure aquilo que você quer. Ele completou mais ainda. Bata e abre-se-vos asas. Ou seja, bate nas portas. Seja determinado. O não você já tem. Você já está com o não na sua mão. Agora você precisa transformar esse não em sim. Então, seja uma pessoa determinada, verdadeira em todos os sentidos. E com essa determinação, vem algo maior que a misericórdia divina. A partir do momento que você tem essa determinação, que você corre atrás, que você busca, sem sufocar ninguém, sem atropelar ninguém, sem apedrejar ninguém, Você apenas é determinado naquilo que você colocou como objetivo, como uma fundamentação clara e de transformação da sua vida. Então, alegria, generosidade, amor e determinação. Aí vem o quinto mistério. A fé. Ou como, ela não é a primeira? Não. Ela vai somando essa situação. Ter fé para você, o que é? O que significa a fé? Tem muita gente que diz para mim assim, ah, mas a minha fé é tão grandiosa, né? Até acontecer alguma coisa com ele. Ou até acontecer algo bom na vida dele. Né? Porque aí ele esquece da fé. Já estou bem, então não preciso de ter fé, não preciso de ficar... Às vezes você tem fé porque você está necessitado de ter essa fé. A fé é verdadeira quando ela dentro de você arde a qualquer momento. E você abastece essa fé todos os dias com a oração, com boas atitudes, né? Você abastece essa fé acreditando. Sabe em quem você tem que ter fé primeiro, em todos os sentidos? Em você. Você tem que acreditar que é possível. Você tem que acreditar que você pode mudar sim, acender esse fogo divino em relação a você. E aí Deus faz a parte dele, toda aquela atmosfera da qual você acredita, começa a se movimentar. Não importa como você chame, toda essa ação espiritual que está à tua volta. Não tem importância se você se baseia neste ou naquele livro, se você se baseia nesta ou naquela doutrina, nesta ou naquela filosofia. Não tem importância nenhuma. Mas se você tem fé, fé em você, se você acredita que é possível, você transforma sim a sua vida numa vida melhor. Esse é o quinto mistério. Aí vem o sexto mistério divino. O sexto mistério divino são bons sentimentos. Mas não tem generosidade lá atrás? Por que bons sentimentos aqui? Não é a mesma coisa? Não. Bom sentimento. Generosidade é você ser generoso com você, com tudo aquilo que acontece, compreensivo em todos os sentidos. Bons sentimentos é quando você realmente olha para o outro e consegue enxergar nele o negativo, nele o positivo. E aí você faz o quê? Ao invés de você ficar criticando o negativo dele, você incensa o positivo. Você cria essa ação de positividade na vida dele. Ou seja, você faz com que esse positivo se engrandeça dentro dele. E aí você passa a ter realmente uma fundamentação básica de que você está criando um alicerce divino na vida daqueles que você ama. Porque você está dizendo para ele que ele é bom naquilo, que ele faz bem aquilo, que ele constrói bem aquilo. E não mostrando para ele o que é negativo. Eu vou contar algumas historinhas lá no futuro para você. Eu vou te contar algumas historinhas. Você vai ver que quando você tem bons sentimentos, você muda tudo aquilo que está à tua volta. Faltou o sétimo mistério. A gente poderia dizer que o sétimo mistério, utilizando a palavra em latim, seria caritas. Seria a caridade. Eu vou esquecer essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que tem muitas distorções em relação a ela. Eu vou transformar essa palavra caritas ou caridade em amparo. Você é um amparador. Você é um amparador inveterado. Todos nós somos. Não, eu não sou aquela pessoa que faz muita caridade. Não, faz sim. Você faz caridade todos os dias com uma boa palavra, com um abraço fraterno na hora que alguém precisa. Você está sempre, de alguma forma, amparando as pessoas. Pensa nisso agora aí. Faz uma reflexão. Veja se você não é isso. Apenas a gente precisa acender tudo isso dentro da nossa vida. Somar isso. Ou seja, ser uma pessoa alegre. Não precisa ser expansivo. Alegria não é expansiva. Alegria é natural. Alegria é uma coisa natural. Ser alegre, generoso, amoroso, determinado, com fé, com bons sentimentos e amparador. Porque aí você é amparado em todos os sentidos. Você começa a gerar para você essa alegria. Você começa a gerar para você essa generosidade, esse amor. Quer dizer, toda a sua volta começa a fluir baseado nisso. Esse é o grande mistério que, às vezes, a gente tem dentro de nós. São sete chaves verdadeiras. São as sete chaves. Essas sete chaves, para nós, na Nova Palavra, elas são movimentadas em termos de energia por sete arcanjos. Esses sete arcanjos movimentam isso. E tem exatamente uma fundamentação básica para essa movimentação. E, lá na Nova Palavra, é verdade que a gente tem essa visão dos anjos que passam pela terra em determinados horários e tal. Tudo isso a gente também tem. Mas, para nós lá, nós temos uma semana para cada arcanjo. Uma semana para cada um desses mistérios divinos. Nós fazemos toda essa movimentação energética, para que essa movimentação energética ative em cada um de nós essa força que nós tanto precisamos. Então, quando eu falo de alegria, eu falo daquele que dividiu o mundo, informou o mundo que o mundo seria antes e depois. Então, se você analisar bem, o arcanjo Gabriel fez isso. Ele trouxe essa alegria para o universo. Ele é o senhor das boas notícias. Não tem coisa maior que nos traga alegria do que receber boas notícias. Não é isso? Então, ele trouxe uma boa notícia. De repente, hoje, ele pode estar trazendo uma boa notícia para você. Você, hoje, vai ter o antes e o depois da tua vida. Porque é assim que funcionam as boas notícias. Quando a boa notícia chega, um novo emprego, um filho que chega, uma gravidez que era tão desejada e não acontecia. Enfim, vários tipos de ações que podem ocorrer na tua vida que trazem essa fundamentação da alegria. O arcanjo Gabriel é o detentor dessa movimentação energética. A generosidade, eu costumo sempre dizer o seguinte, meu amigo, minha amiga, eu sempre costumo dizer o seguinte, não há saúde sem generosidade. Não há. Se você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa que tem em você a movimentação natural dessa vida saudável. Porque você é generosa. Você está sempre disposto a tudo, em prol do todo. Então, a sua saúde, ela é quase sempre algo que é controlada dentro dessa ação. Quem comanda para nós essa ação é o arcanjo Rafael. É o arcanjo que atua nessa ação energética, movimenta essa ação energética e traz realmente esse amparo que nós precisamos. O amor, o mistério do amor, ele tem o arcanjo Raniel como ponto de referência. E todas as mães divinas do universo estão abraçando essa ação do amor. Porque o amor é isso, é mãe. A gente tem o amor de pai. Não existe amor de pai, não existe amor de mãe, não existe amor de mulher, de esposa, de marido, de filho. Não, o amor é amor. Eu amo. Eu amo você e você não é nada meu. Eu nem te conheço, mas eu já te amo. Porque eu estou aqui é porque eu te amo. E você está me ouvindo, eu já sinto o teu amor na minha direção. O amor é isso, é algo fortalecido. E essas mães divinas movimentam isso na direção de todos nós, através dessa energia do arcanjo Raniel. O determinado, essa ação do mistério da determinação, ele é, na nossa ação, a regência é do arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é aquele que é diligencioso, trabalha na defesa, na proteção das negatividades, traz harmonia no lar. Enfim, ele é uma ação de determinação. Tudo aquilo que a gente precisa para ser uma pessoa determinada, o arcanjo Miguel nos fortalece nesse sentido, nos envolve nesse sentido. O arcanjo Miguel nos traz essa determinação. E traz também uma outra coisa para todos nós, que é a misericórdia divina. Vou falar sobre isso hoje, talvez não dê tempo, mas vou falar sobre essa coisa da misericórdia. Como funciona isso? Essa coisa de você ser merecedor ou não ser merecedor de alguma coisa. Vamos verificar isso com carinho. Você vai ver que muda um pouco os conceitos naturais daquilo que você aprendeu a vida inteira. Você fica aí querendo merecer para receber, merecer para receber. E, de repente, as coisas podem não funcionar muito bem assim. O arcanjo Miguel é aquele senhor da justiça, onde a balança pesa quase sempre contra nós. Nós não temos condições de equilibrar muito bem essa balança, porque nós estamos na carne. Nós estamos vivos. No dia a dia, nós temos muitas ações que realmente nos, até certo ponto, não nos favorecem. E a fé, o mistério da fé, é o arcanjo Metatron. Por quê? Porque aquele é aquele que é enviado pelo senhor para poder fazer com que as coisas se ajustem. Sodoma e Gomorra, Pompeia, tantas coisas que a Bíblia conta, tem essa movimentação natural desse arcanjo. E o arcanjo chegou acompanhado de outro, o anjo chegou acompanhado de outro anjo e fez as movimentações que ali estavam. Nós temos algumas histórias para contar no budismo, que também tem essa referência natural do arcanjo Metatron, mas o tempo aqui não nos deixa chegar a esse ponto. Então, o arcanjo Metatron é exatamente esse arcanjo que faz a movimentação divina na tua vida, para que você tenha fé realmente, para que essa fé que você tem seja transformada em algo verdadeiro e te leve até esse universo maior que você tanto precisa. O dos bons sentimentos é o arcanjo Cassiel, que é aquele que movimenta a energia libertadora, que te liberta de determinadas ações, de negatividades quaisquer, que faz uma movimentação para os seus caminhos estarem abertos. É o bom sentimento, é você olhar para a pessoa e dizer assim, essa pessoa tem isso de bom, então vamos enaltecer isso que ela tem de bom, alicerçar isso para que ela possa fazer o seu edifício ser construído em cima daquilo que é bom na vida dela. E temos também, desculpe, e temos também essa ação do Caritas, que é um mistério bastante interessante, um mistério que traz para você toda essa força, toda essa energia que você necessita para colocar uma condição melhor para você, desculpe, mas eu engasguei aqui. Quando isso acontece comigo, é uma beleza, eu esqueci de pegar água, então quando acontece comigo, isso aí é complicado, eu perco alguns minutinhos para poder fazer. Então é assim, de uma forma ou de outra, essa coisa do amparo, da caridade, para nós ela é regida pelo arcanjo Samuel. Então o arcanjo Samuel é que faz essa regência, que apura essa regência para que a gente possa ter algo que nos faz amparadores. Obrigado. Então ele é o arcanjo do amparo, aquele arcanjo que faz a ação do amparo acontecer. Então nós temos aí os sete mistérios e os sete arcanjos que comandam exatamente essa ação. Isso é importante que a gente tenha ativado dentro de nós. Fundamental para que a gente tenha essa ativação acontecendo na nossa vida. E a gente tem buscado isso todos os dias, acordar nas pessoas esse objetivo. Por isso é que muitas vezes uma pessoa chega lá, ah, eu estou com depressão, eu tomo tais medicamentos, eu faço isso, faço aquilo, estou em tratamento. E aí você está, realmente você vai olhar, aquela pessoa está, obviamente, com um estado depressivo acontecendo na vida dela. Muito bem. Não somos nós que suspendemos medicamentos a mais, né? Mas no fundo, após o tratamento, os médicos suspendem esses medicamentos, acabam suspendendo esses medicamentos. Por quê? Porque aflorou dentro dela a alegria de viver. O que é depressão se não uma fuga natural, né? E outra coisa, a gente mostra muitas vezes que a pessoa não tem depressão. Não tem depressão. Não tem depressão, não tem nada. A única coisa que ela tem é estar num estado, né? Que a gente poderia chamar de estado depressivo, mas ela não está com depressão. Ela está ali naquele momento enfrentando dificuldades muito grandes e faz com que ela tenha fuga daqueles problemas que ela está enfrentando, né? Depressão é uma coisa muito mais séria que isso, né? Depressão é uma doença que te atrapalha a aura, te esburaca a aura, deixa você realmente dentro de uma ação muito complicada, porque você não quer vida, você não quer viver. Você quer fugir dela. Então, às vezes, as pessoas chegam lá com esse tipo de problema, tá? E a gente consegue realmente mudar um pouco essa situação na vida das pessoas. Eu vou fazer aqui uma oração. Essa semana, para nós, é uma semana do Arcanjo Miguel, né? Então, eu vou fazer uma oração do Arcanjo Miguel. Vamos fazer essa oração juntos? Vamos fazer essa oração para que a gente seja determinado, para que a gente tenha misericórdia divina, para que a gente realmente encontre esse caminho, para que a gente possa transformar a nossa vida e acender dentro de nós os sete mistérios divinos? Então, vamos fazer essa oração juntos. Arcanjo Miguel, guardião da luz e da fé, protetor de todos os seres humanos, Eu clamo por vossa presença, para que me defenda de toda a negatividade, de toda a desarmonia, auxiliando-me em meu caminho, em direção da luz e do bem. Amado Arcanjo Miguel, conduz o meu querer, a minha vontade e os meus desejos, para que eu tenha a luz divina, governando eternamente o meu ser. Príncipe, guardião e guerreiro divino, defenda-me e proteja-me com vossa espada, Não permita que nenhum mal me atinja, proteja-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra qualquer ato de violência. Livra-me de pessoas negativas, estenda o vosso manto e vosso escudo para a proteção de meu lar, meus filhos e familiares. Guarda-me, meu trabalho, guarda meus negócios e meus bens. Traga-me a paz e a harmonia, que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui terminando esse nosso programa de hoje, na Nova Palavra. Eu quero convidar você, nesses minutos que me restam, para você estar conosco lá na Nova Palavra, nessa próxima quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 18 horas. Eu espero você lá. Rua Vargem Grande, número 37, ao lado do metrô Carrão. Rua Vargem Grande, 37, ao lado do metrô Carrão. Aguardo você lá. Até a próxima semana. Que Deus abençoe você e que te ilumine, e que os sete mistérios divinos estejam começando a ascender aí na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua casa, no seu lar, nos seus negócios. Que assim seja.